O objetivo do evento é compartilhar experiências de projetos de extensão das universidades desenvolvidas no comitê e com organizações rurais. Por meio de uma abordagem interdisciplinar, docentes, pós-graduandos e graduandos vão refletir sobre as realidades latino-americanas. Que a extensão universitária propicia, quer dizer, colocar saberes distintos num mesmo ambiente, debatendo sobre o mesmo tema. Esse é o desafio da Escola de Verão. E aqui nós vamos distribuir os processos associativos e cooperativos rurais. A Escola de Verão vai ser uma experiência de imersão de 10 dias. A programação inclui atividades na Fazenda Canguiri da UFPR e em uma comunidade quilombola, com discussões sobre economia solidária, desenvolvimento local e tecnologias sociais, a partir das vivências da incubadora da UFPR. Sempre quisemos ter um curso de inverno, de verão, naquele estilo americano de imersão, né? De imersão. Então, a gente tem lutado e a oportunidade apareceu. Então, a gente não podia deixar escapar. A escola conta com o apoio de participantes vindos de vários países, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Há uma história grande de trabalho com comunidades, com cooperativas. E, de alguma forma, a Escola de Verão o que busca é recoger, de alguma forma, essa experiência, reflexionar sobre essa experiência e, de alguma forma, deixar aportes, perguntas, respostas, em definitiva, a partir desse pienso coletivo em relação aos processos associativos rurais. Buscar sempre o maior nível de cooperação internacional é um objetivo estratégico para a nossa universidade. Então, o fato de nós estarmos aqui hoje, nesse evento, me parece que é mais uma demonstração de como a universidade está comprometida com a internacionalização.